Olá! Estou aqui mais uma vez trazendo um livro muito interessante de Tino Freitas e Renato Morricone. O livro se chama Uniforme. Vamos lá? Clóvis nasceu livre e pelado, como todo camaleão. E como todo camaleão, aprendeu a se camuflar para sobreviver. Por vezes, teve que seguir o caminho da direita. Por vezes, teve que seguir o caminho da esquerda. Ouviu dizer que era mais seguro andar nas nuvens do que com os pés no chão. Clóvis fingiu não ter medo do escuro. Às vezes, ele não tinha mesmo. Em algumas situações de perigo, soube esconder suas fraquezas. Noutras, precisou exibir sua força. Esteve ao lado de estranhos, que tinham o mesmo gosto que ele. Houve momentos em que dançou conforme a música. Até que resolveu dançar com o coração. Só então, Clóvis fez sua grande descoberta. E viveu livre, como todo camaleão. Fim. Espero que tenham gostado. Até a próxima com mais uma história interessante. Um beijo da próxima nele. Tchau. Tchau.